Olá investidor, hoje é 16 de agosto de 2017, eu sou Daniel Frata, analista da capitalismo e consultoria financeira, e vamos dar início agora a mais uma análise e fechamento do pregão. Começando então com as operações de day trade em dólar e índice, foram 7 operações todas no gain hoje, 2 no dólar com 8 pontos no total, e no índice foram 5 no total com 550 pontos de gain. A primeira operação no dólar foi no começo do dia, quando o dólar abriu em baixa e fechou com o martelo, foi a compra em 378 com 4 pontos de gain. Posteriormente a gente fez outra compra aqui em 3182 com 4 pontos de gain, bateu no nosso alvo e fechando aí o dia com 8 pontos positivos no dólar. No índice a primeira operação foi venda aqui em 69,770, um pouquinho antes de fechar essa estrela cadente fora das bandas de bolling, fechamos aí com 100 pontos positivos. Posteriormente a gente fez uma compra aqui nesse martelinho com bastante volume, tocou na média de 9. Uma compra em 69,570, um pouquinho antes de fechar o martelo, também fizemos aí 100 pontos de gain. Posteriormente fizemos uma compra aqui em 69,770, depois o índice também se manter acima da média de 9 com o candle comprador, rompendo a resistência, também aí fizemos 100 pontos de gain. Posteriormente a gente fez uma venda, depois do índice fazer aqui uma formação de topo, tentar andar para cima e não conseguiu, deixou um candle de decisão, venda em 69,670, com o objetivo 69,370, o índice andou, chegou próximo do objetivo 69,330, a gente botou stop logo acima aqui em 420, saímos dos stopados, posteriormente a gente andou até o nosso objetivo. Posteriormente a gente não fez nenhuma operação no índice, já tinha batido a meta do dia, no final do pregão então o índice tentou aqui o rompimento na região de resistência, fez 3 candles de topo, fez uma venda em 69,770, com 120 pontos de gain, encerrando o dia com 550 pontos. Vamos então para as operações nas ações, a gente teve apenas uma operação tocando no objetivo, que foi fibra, a compra foi feita aqui em 34,55, o objetivo era 37,89, nesse topinho aqui, hoje toca, no nosso alvo, no alvo era 9,67% de gain, quem fez o RP, fez o RP em 3,2%, quem fez o RP e o gain junto, saiu com um total de 6,47% de alta. Hoje também a gente começou uma operação vendida, que é Braskem, conforme comentado no radar da Capitalizo, nas ações a gente fica de ordem de semana, Braskem aqui tem um topo duplo, deixa eu desenhar aqui para ficar claro para vocês, a gente tem aqui um topo duplo, o papel segura aqui na região de suporte, nós temos aqui a retração de Fibonacci na casa de 39, nossa venda foi feita em 39, hoje o papel abriu em gap com forte volume, depois voltou durante o pregão, a venda foi feita, o gráfico de 60 minutos, na primeira hora do pregão fez este movimento, posteriormente a gente fez a venda em 39, perdeu a 39 e seguiu o dia do pregão baixista, BRKM. Objetivo lá embaixo, na projeção desse topo duplo, além do topo duplo que nos motivou foi aqui o OBV mostrando uma distribuição no papel, ou seja, força vendedora, a gente tem uma divergência de alta nos topos, mostrando aí a perda da força compradora no papel. Vamos então analisar agora os papéis, o do OV se achou com uma alta de 0,35%, contado 69.594 pontos, volume bem acima da média, o OBV se mostra ainda ascendente, rompeu o seu topo anterior, o índice não consegue superar 68.700 pontos, terceiro dia que bate nessa região não consegue, que se aproximou muito aí da resistência de 69.000 pontos, não chegou a tocar a resistência hoje, o OBV segue compradora, muito porque este candle não fechou negativo, se fechasse negativo a gente poderia ter aqui uma divergência, fechou em leve e alta, então o OBV somou como saldo de volume positivo. Segue aí o alerta para o índice Bovespa, vários papéis que são drivers do índice Bovespa chegarem a esses objetivos, estão em cima de resistência, perdendo a mínima aqui, pode iniciar um momento de corretivo, hoje não perdeu a mínima, se manteu acima e não conseguiu romper a sua região de resistência. Outro indicador aí que nos dá um alerta é o IFR de 21 períodos, aqui a gente tem claramente uma divergência de alta no IFR de 21 períodos, que é um período um pouquinho mais longo para identificação aí de divergências e perda da força compradora para a tendência de até um mês aí. Então fica ainda o sinal de alerta para o índice Bovespa, uma possível correção. O índice Futuro, por sua vez, também tem aqui a divergência de baixa no IFR. No OBV, ele mostra aqui uma pequena divergência justamente por causa desse candle que fechou negativo hoje. Vamos dar uma olhada aqui no volume. volume acima da média também aqui trabalhando na região de resistência de 69.900 e a região de esporte de 69.148. Perdendo 69.148, podemos ter um movimento corretivo no índice. Para ganhar força, precisa superar 69.000 pontos para buscar a região de resistência em 70.000 pontos e 71.000 pontos. Segue sinal de alerta aí para uma possível correção no índice Futuro. Dólar Futuro, conforme comentado ontem, poderia fazer um movimento corretivo essa semana até a região aqui de 360, 370. É o que ele fez hoje, perdeu a mínima do dia de ontem. Fazendo um movimento corretivo até retração de 61,8% de Fibonacci. Deixa eu traçar aqui o Fibo, botar a retração aqui. Se mantém acima, não perdeu ainda a retração. Se mantém acima aí da resistência em 360, desculpa, em cima do suporte. Já fez o seu movimento corretivo. Para quem tem expectativa de alta, é importante o dólar segurar nesta região para posteriormente fazer o movimento de alta, entrando em clara tendência de alta no curto prazo. Nós já tivemos o primeiro sinal, que é o rompimento da região de resistência em 13.200. Não foi confirmado. Ficou três dias trabalhando nesta região de resistência. Hoje toca aqui na região de suporte e na retração de Fibonacci. Importante segurar aqui nesta região para retomar seu viés de alta. Se não conseguir retomar seu viés de alta, a gente permanece lateralmente no dólar futuro. Dá uma olhada aqui no ABV, se nos indica alguma coisa. Segue aí com viés de alta, ou seja, não perdeu o fundo anterior. O IFR segue comprador também, não fez nenhum movimento baixista. Expectativa ainda de segurar na região e fazer um movimento de alta no curto prazo para o dólar futuro. Destaque de alta nos índices, hoje foi o índice de materiais básicos. Um dos índices importantes, que tem peso relevante no Ibovespa. O índice aqui fez o movimento corretivo até a média de 9, fazendo um martelinho. Ficou quatro dias lateralmente. Quatro dias. Hoje rompe sua resistência imediata aqui na casa de 2.060 pontos. Hoje rompe 2.070 pontos. Esperando a máxima, tem tudo para buscar o topo em 2.120 e, posteriormente, 2.140 pontos. O volume é acima da média. O ABV aqui ainda não rompeu. Mostrando uma pequena divergência ainda. Nós não temos um topo, então nada a temer aí. Ele pode ganhar força se romper. O IFR aqui sim, mostrando uma divergência de baixa nessa movimentação. IFR de 21 períodos. É importante romper e seguir até a resistência com bom volume para quem tem expectativa nos papéis do índice de materiais. Esse foi um dos grandes drives hoje de manter o Ibovespa na parte positiva durante o pregão. Vamos passar aqui para os principais papéis do índice Ibovespa, como de costume. Vamos começar com o Itaú. O papel segue trabalhando na região de resistência em R$40,00. Fechou com uma alta de 0,20%. Fechando aí com um candle que pode indicar mais uma vez aqui uma sinalização de topo. Perdendo a mínima, confirmando a perda da mínima. Amanhã pode sinalizar um topo para o papel e um movimento corretivo. Resistência em R$40,00, suporte em R$39,00, R$38,00 e R$90,00, suporte imediato. Segue com viés de alta. O OBV já rompeu sua resistência. O IFR mostrando uma leve divergência. Ficar atento para o papel. Se romper, ele tem que andar rápido, bem direto, até R$40,00, R$75,00 para evitar a formação de um topo nesta região. O IFR, o papel que rompeu no R$31,90, fez topo histórico com a mesma característica de tube, a mesma sinalização. O OBV já rompeu. Segue em nova máxima. O IFR mostrando uma leve divergência dos topos. Mesma configuração de Itaú. Suporte em R$31,00, não temos resistência pós e o papel está no seu TH, ou seja, no seu topo histórico. Rompendo máxima, busca novos THs, perdendo a mínima aqui, tendência de um movimento corretivo. Petrobras, papel aí, que fez aqui um Canon vendedor na região de resistência em R$13,30. Sentiu novamente essa região, mas é uma região importante para o papel. Visto que já tocou várias vezes como resistência e não conseguiu superar. Volume hoje acima da média. Segurou na média de R$21,00. O papel que se segurou no suporte em R$13,00, precisa superar a máxima do dia para seguir seu viés de alta. Perdendo R$13,00, entramos em tendência de baixa no curto prazo, fazendo o pivô de baixa com o suporte mais importante em R$12,63. Superando a máxima do dia de hoje. O papel segue seu movimento, tende a seguir seu movimento de alta. Atenção, então, amanhã, perdendo a mínima aqui. Atenção para não perder a região de R$13,00. Vamos dar uma olhada aqui no OBV. O OBV aqui está descendente, mostrando força vendedora. O IFR, configurei aqui, são segundos. O IFR segue descendente. Então, atenção para quem está comprado no papel. Vale sim, um dos papéis que puxou o Ibovespa e o índice de materiais. Tirar aqui a cunha que nós temos anteriormente. O papel aqui ameaçou a formação de um oco, claramente, aqui. Na perda da sua residência da mínima deste queno, poderia deflagrar aí um oco no curto prazo e também entrar em tendência de baixa no curto prazo, fazendo topos e fundos descendentes. Nós temos uma LTA traçada aqui no prazo mais longo. O papel hoje faz o movimento de alta, rompendo a região de R$29,40, a região de resistência. Volume um pouquinho abaixo da média, importante se manter acima dessa região para seguir com o viés de alta. E mais importante ainda, romper a região de R$30,25 e retomar seu viés de alta no curto prazo. Então, atenção aí para o rompimento de R$30,25, manter a região de resistência, de suporte, desculpa, que foi a resistência rompida em R$29,40 e não perder R$28,68. E oito, EVMF, papel em terceiro dia que trabalha na região aqui de R$21,82. Nós temos aqui a mesma característica vistas em YouTube e Bradesco. Mesmo candle, mesma amplitude, cima de uma região aqui que ele está considerando resistência. Papel que está no seu TH, isto mesmo, então, mesmo a característica de Bradesco, perdendo a mínima, pode deflagrar aí o movimento de corretivo. Nós temos então a resistência aqui na casa de R$21,20, posteriormente R$20,72 se iniciar esse movimento corretivo. Esperando a máxima, segue seu viés de alta fazendo novos THs. Vamos então para os destaques de alta. Magazine Luiza novamente fazendo novo topo espetórico com 7,87% de alta. Volume acima da média. O OBV segue bem ascendente. E FR deixa de acompanhar a intensidade desse movimento. Depois do rompimento da resistência aqui em R$414,00, o papel já andou 20% em três pregões. Fez uma sinalização do Doji, podendo indicar topo no pregão de ontem. O OBV simplesmente ignorou o candle, superou sua máxima e teve 7% de alta. Segue aí um movimento bem altista para Magazine Luiza. O candle totalmente fora das bandas, volume acima da média. Atenção na perda da mínima aí em 3, vem a 3. O papel está bem esticado, já temos aqui em 87% de alta em 30 dias de pregões. Destaque de alta fibra comentado anteriormente, papel com alta de 5,14%. Supera aqui sua resistência anterior em 37,80%, supera aqui em 37,16%. Foi uma formação de engolfo aqui, podendo indicar movimento corretivo. O papel simplesmente ignorou, super subiu com volume acima da média, resistência em 38,80%. O programa 38,80% tem tudo para segurar seu viés de alta, com o OBV bem ascendente. E a próxima resistência aí, esperando essa região, aí nós temos que olhar no gráfico semanal. Próxima resistência em 40,60%. Deixa eu já botar aqui, 40,60%. Botar o alarme. Segue viés de alta para fibra, assim como os papéis do seu setor, que foi outro destaque hoje. Suzano, uma alta de 4,72%. 7% segue viés de alta, OBV ascendente. E FR aqui deixa a desejar um pouquinho no papel. O papel depois do gap aqui subiu 9%. Ele deu uma sinalização, podendo indicar uma correção, até foi comentado por mim no fechamento do pregão. Simplesmente ignorou, não perdeu a mínima nos outros dois dias. Posteriormente rompeu a máxima e seguiu seu viés de alta, com 7% de alta desde o rompimento desta indicação de formação de topos. Pergou também o topo anterior, casa de 15,90%. Próxima resistência para o papel, 17,90%, posteriormente 18,28% no gráfico semanal. Bom, destaque de alta aí, POMO 4 também, com 4,22% de alta. O papel aqui deu uma indicação de poder formar um topo. Fez uma sinalização de rompimento, fez uma sinalização de rompimento falso aqui, uma sinalização de topo. Negou esse movimento, abrindo de ingupe e fechando acima do candle negativo anteriormente. Fez 4 dias corretivos, hoje abre ingupe, supera a resistência em 13,41% com volume acima da média. Vamos dar uma olhada no ABV. O ABV ainda não rompeu. IFR descendente, mostrando uma divergência aí na perda da força do movimento. Segue seu viés de alta, próxima resistência para o papel no semanal, 13,55%. Posteriormente a casa é de 3,80% e aí sim R$4,00, resistência mais forte. Dicação de força do comprador no papel, superando a máxima, tem tudo para seguir seu viés de alta. Outro papel aí que está em alta há vários dias. Via varejo, papel aí que ficou 5 dias lateral. Seu ABV já rompeu a sua resistência, hoje tentou romper, não conseguiu, deixando uma vela superior. Papel com força, comprador no ABV, IFR ainda nem tanto. Esperando a sua máxima, tem tudo para seguir seu viés de alta e buscar sua resistência no semanal, na casa de 17,20%. No semanal, o IFR ainda deixa a desejar um pouquinho. Suporte em 14,90% e posteriormente 14,60%. Destaque de baixa, novamente, PTG Pactual, chegando próximo do seu objetivo de se movendo de baixa em 0,52%. Já perdeu aqui 0,60%, que era um outro suporte. Para quem está vendido, interessante aqui fechar a posição em 0,50%, que é um suporte respeitado durante vários pregãos, perdendo essa região 0,49% e o próximo suporte de PTG Pactual. Destaque de baixa em Qualicorp, com 3,52%. O papel deu uma indicação de seguir seu viés de alta, rompendo a máxima do dia anterior. Engolfou, fez aqui um padrão de topo aqui, perdendo a mínima do papel. Hoje, novamente, faz um movimento de baixa. Parando em cima da região de suporte em 13,34%. Próximo suporte, 32,40%. Vou dar uma olhada ao bolo bem acima da média ontem e hoje. O destaque de baixa aí foi CVC Brasil, a gente estava de olho nesse papel provendente, não pegou a venda. O OBV já estava mostrando força vendedora, já tinha rompido essa região de suporte. Na casa de 34,60%, 34,50%, hoje rompe com volume acima da média. Não fechou na mínima, ainda mostrando uma forcinha, comprador no papel ainda, deixando uma velhinha. O EFR já tinha demonstrado perda da força compradora. Tocou aqui no suporte em 33,60%. Próximo suporte, 33,30%. E, posteriormente, a casa é de 32,50%. Essa foi o Reinaldo Fechamento do Pregão. Tenha uma boa noite e uma ótima quinta.